Fala galera e aí tranquilo beleza bom a gente tá aqui com essa calotinha aqui com essa lixa 1200 aqui mostrando para vocês nós vamos lixar aqui essa calota é nós estamos nessa calota de exemplo pessoal mas você pode usar em calota pode você pode lixar roda também só que a roda tem que fazer um isolamento né do pneu e tudo mais para poder você não pintar o pneu do seu carro mas é esse é o mesmo procedimento então estamos deixando aqui com a lixa 1200 dá uma aceleradinha no vídeo para vocês verem então lixa toda a superfície com a lixa 1200 depois que a gente vai fazer vai usar um prime certo aqui não necessariamente precisa usar o prime mas como é tem muita superfície que são assim né já estão deterioradas às vezes descasca roda ou descasca calota chega ali no no caso do da da calota no plástico na roda chega no metal da roda então é bom você usar um prime para você poder preencher toda essa superfície e deixar a superfície uniforme então a gente vai aplicando o prime aqui pessoal e vocês podem ver como é que vai ficar vai ficar tudo uniforme vai ficar um cinza mais escuro certo agora fazendo um acabamento aqui depois dessa aceleradinha no vídeo aqui e o que que a gente vai fazer a gente vai aplicar o prime vai esperar secar aqui por volta de mais ou menos uns 15 20 minutos claro que a gente vai emendar o vídeo aqui não vai fazer essa espera mas em torno de 15 20 minutos a gente vai fazer aplicação da tinta aplicando a tinta a gente deixa secado um dia para o outro volta mostrando para vocês aqui agora então aqui a gente está com a com essa calota já sempre sempre seca a pintura então aplicou prime pintou secagem do dia para o outro pessoal tá para ficar perfeito a gente poder fazer aplicação do verniz e agora já fazer aplicação do verniz então segue aí o verniz é esse mesmo material aqui pessoal o material que eu tô usando para pintar o foco está então é esse prata que eu tô usando na na calota é o prata é o prata geada tá e o verniz né prato prime tudo que eu tô usando no carro onde vai aplicando o verniz vai ficar bem legal na calça vai ficar bem brilhosinha né mesma coisa se você for fazendo a roda do seu carro né então é o acabamento é muito bom pessoal tá então às vezes você não tiver aí alguns lugares cobrando aí caríssimo e às vezes até 200 reais para pintar uma roda então se você souber fizer é fazer e fazer com paciência legal né então tem aqui a a calota que nós acabamos de invernizar e a outra fosca né que tá aqui queimada né sem a tinta sem o brilho é preciso ter uma comparação e aí só a nossa calotinha aí sei que tá bem brilhosa né eu venho já deu uma secada e para você fazer qualquer tipo de polimento aí pessoal deixa secar aí uns dois três dias coloca no carro anda usa e depois faz um polimento beleza pessoal então fica aí a dica se inscreva no canal e tamo junto um abraço e aí e aí Tchau, tchau.